Olá! Hoje vamos falar mais uma vez de Lupin. Com o sucesso da série da Netflix, tem muitas editoras lançando muitos livros do Lupin. Por exemplo, a editora Pé da Letra. Comprei esses três livros, foi um preço muito barato, e esse daqui eu já tinha lido em outra edição, na edição da Pandorga. Bom, eu vou falar desses livros, é claro. Vou falar desta edição específica, porque tem uma qualidade muito boa nesta edição e tem um erro muito ruim também nesta edição. E no final deste vídeo vai ter uma surpresa. Fique até o final para saber que surpresa é essa. Mas vamos também entender como é que o autor Maurice Leblanc fez esses livros tão geniais do Lupin. Vem comigo! Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Bem, a novidade desses livros aqui é a seguinte. Eles têm códigos de barra, veja só. No meio das páginas, você aponta o celular com esse código de barra, e aí você vai ouvir um efeito sonoro que tem a ver com o momento em questão, o momento que você está lendo. Correu para sua mesa de trabalho para encontrar a caixa do envelope que havia colocado o precioso bilhete, mas a caixa não estava lá. Houve um barulho de cascalho no jardim. Ele chamou. Suzane, Suzane. Ela estava voltando de uma caminhada. Outro toque de campainha, brusco, violento. Depois toques repetidos e ruídos de vozes no corredor do andar. Depois de alguns segundos, ele saiu da sala e entrou no vestíbulo. Por muito tempo, eles permaneceram em silêncio, surpresos, tolos. O barulho de um automóvel tomou o ar. Uma leve brisa agitou as folhas. De repente, Erulato Sons agarrou seu amigo pelos ombros e sacudiu violentamente, enquanto ele murmurava. O que você está fazendo aqui? Diga-lhe o quê? Sua explosão de alegria foi interrompida pelo toque agudo de um sino, que parou. Começou novamente e depois parou. Foi a campainha de alarme. O que estava errado? Ganobar? Não, isso não é possível. Como você vê, são efeitos sonoros de passos, motores, campainhas, cavalos. É uma coisa divertida. Mas esses livros também têm um grande problema, que são erros de revisão. Muitos erros de revisão nos três livros. Para você não pensar que eu estou sendo chato, eu vou ler alguns para você ver. O anel desaparece, para reaparecer novamente, pó dental de Herr Blinchen. Observou Lupin, quer dizer, faltou um no pó dental. Desde o início, as ações do detetive veterano pareceram estranhas e inexplicável, ou seriam inexplicáveis. Uma das crianças do operário estavam, naquele momento, saindo dele, preso por seu cinto ao gancho da extremidade. Uma das crianças estavam? Uma sugestão horrível. Significava condenar Lupin ao mais horrível de todas as mortes, morte por inanição. Ao mais horrível das mortes? Morte não é feminino? Então, são erros de concordância, são erros de pontuação, são erros de preposições que estão erradas, quer dizer, é uma edição que não teve cuidado na tradução e na revisão. Eu não gosto de ver texto com tanto erro, mas você vai conseguir ler a história e entender a história. Talvez o mais importante seja isso. Eu vou comentar agora este livro aqui, Contra Erlok Schoens. Bom, esse título é o seguinte. Lógico que ele está falando do Sherlock Holmes, que era um personagem muito famoso na época. Foi por isso, foi por causa do Sherlock Holmes, que ele começou a escrever os livros do Lupin sob encomenda. O autor, Colin Doyle, reclamou de ele usar o seu personagem e ele simplesmente trocou as letras e ficou por isso mesmo. Mas nesse livro, começa aqui com três contos que não tem nada a ver um com o outro. Você fala o que tem a ver, inclusive, não tem a solução do mistério no fim do conto. Mas depois a gente vai saber que eles estão interligados. Quer dizer, esse é mais um recurso do autor para nos confundir. Tem mais uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. Tem um roubo, mas com um assassinato. E a gente pensa assim, ué, mas o Lupin não é um assassino. Então veja, são formas que esse autor, Maurice Leblanc, tem de nos confundir como leitores e de nos fazer ficar pensando. Assim como o título. A segunda prisão de Arsene não pode ser pensado. Nossa, ele vai ser preso de novo. Porque ele já tinha sido preso no primeiro volume. Só lendo para saber. A minha conclusão é mais ou menos a seguinte. Ele não é apenas um escritor de romances policiais e contos policiais. Ele é um escritor que trabalha a relação do próprio texto com o leitor e cria enigmas para o leitor. Quer dizer, o leitor, diante das suas expectativas, em relação ao personagem, em relação ao conto policial, começa a se indagar como isso é possível, como aquilo é possível. Ou até quem está narrando essa história. Porque às vezes a gente não sabe quem está narrando aquela história específica. Ele seria um autor não de mistério, mas um autor de enigmas. Deu para entender o meu ponto? E aqui, obviamente, ele está colocando os dois maiores personagens da época da literatura policial, que é o Sherlock Holmes e o Lupin. E ele coloca os dois no mesmo nível. Ele não entrou naquela coisa de fazer o Lupin ganhar tudo. Não, às vezes o Sherlock Holmes também ganha. Então, veja, ele mostra com isso o respeito de um personagem pelo outro. E com isso, ele mostra também o seu respeito como autor pelo Conan Doyle, que criou o Sherlock Holmes. Quer dizer, é muito interessante essa competição que existe entre os dois personagens, mas com muito respeito. E não é por outro motivo que esse ladrão é chamado ladrão-cavalheiro. Não era um criminoso, não era um ladrão qualquer. Já este livro aqui, Confissões, é um livro de contos mesmo. Tipo assim, um amigo do Lupin vai contar as histórias dele. E vai revelar algumas verdades que até então nunca tinham sido reveladas. Para você ter ideia de como ele trabalha nessa relação do texto com o leitor, tem uma das situações em que o Lupin se dá muito mal, totalmente mal. Quer dizer, você não acredita no primeiro momento que isso está acontecendo. Mas é uma maneira que ele tem de não tornar o texto previsível. Ou seja, tudo pode acontecer nesses contos. Outra coisa que acontece, por exemplo, é no conto O Anel de Casamento. O Lupin não age como ladrão. Ele age como um herói neste conto. Já o lenço de seda vermelho, ele dá as pistas todas para o Ganimar seguir e descobrir a verdade sobre o crime que aconteceu. Mas por que ele estaria fazendo isso? Por que o Lupin estaria ajudando a polícia a resolver um crime? Será que é por bondade? Será que ele tinha algum interesse por trás? Então veja, são muitos enigmas que o autor cria na sua obra. Não é apenas um mistério que alguém vai resolver. São enigmas no próprio texto. Eu gosto dessa obra, eu gosto desse personagem, eu gosto desse autor. Bom, lamento que tenha faltado revisão nesses livros. Editora Pé da Letra, onde está a revisão desses livros que a gente gosta tanto? E lembra que eu falei que ia ter uma surpresa no fim do vídeo? É o seguinte, eu vou mandar este livro aqui, porque eu tenho outra edição deste mesmo livro. Lupin, o ladrão de casaca, para quem responder uma pergunta. A pergunta é, quem é o grande inimigo de Lupin? Quem é o inimigo mais constante de Lupin? Responda, e aí quem acertar, eu mando este livro pelo correio. Mas, como eu falei, essa edição tem uns probleminhas, mas tem a parte divertida também. Bem, se você gostou dessa resenha, dê o seu like e volte daqui uma semana para saber mais sobre livros infantis e juvenis. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.